Muito obrigada Sr. Presidente, Sr. Ministro. Ó Sr. Deputado, eu agora tenho que me dirigir, o Sr. Ministro vai me pedir desculpa, vai-me desculpar, mas eu tenho que me dirigir ao Sr. Deputado. O Sr. Deputado sabe perfeitamente que eu até já lhe ofereci um folheto a cores porque ficava bem melhor, pronto. Mas eu vou lhe dizer, isso que referiu e leu foi cumprido. Não me deixe, já me pediram para falar mais docemente e eu vou tentar falar mais docemente. Isso que referiu é verdade e foi cumprido pelo Sr. Primeiro Ministro António Costa, que diminuíram as portagens em 15% e que o Sr. Deputado nem sequer quer valorizar com um desprezo inacreditável, mas eu percebo porquê. Porque o que fizeram no vosso Governo foi aumentar as portagens e colocar portagens na A23 e vocês já que acabaram com as isenções colocadas pelo Partido Socialista e exigiram portagens em todas as autoestradas, scute. O PSD, pela voz de Rui Rio, disse que tudo era igual e, portanto, a memória, os portugueses têm memória. Continuando, eu até gostaria que nessa altura os Srs. Deputados do PSD, eleitos pelo Partido Socialista, se tivessem juntado os do PSD aos eleitos pelo Partido Socialista, num sentido de estarmos a pugnar pelo reforçar a discriminação positiva para a região, porque nós sempre a defendemos. Mas o que é que vocês fizeram? Acabaram com os incentivos ao emprego. Acabaram com a taxa de IRC mais reduzida, que por proposta nossa é que ela voltou a existir. E nem sequer valorizam aquilo que este Governo está a fazer, como por exemplo o investimento na linha da Beira Baixa, que o Sr. Deputado devia de falar, e o Sr. Ministro já aqui falou em várias reuniões, e o Sr. Deputado nem sequer consegue valorizar. Mas eu também queria terminar, Sr. Presidente, dizendo-lhe, a questão da desertificação não vem de hoje. Nos 4 anos de governação do PSD-CDS, reparo, o Distrito da Guarda diminuiu em 14 mil pessoas, o Distrito de Castelo Branco em 10 mil, e agora o esforço que tem que se fazer é enorme. E o Sr. Ministro sabe perfeitamente que aquilo que neste momento era impossível de fazer por este quadro comunitário pelo PT de 2020, eu já lhe pedi para que o IC31 seja considerado, assim como o IC6, e claro, a manutenção de melhores condições na linha da Beira Baixa, que um rumo goziz por aqui ter anunciado também a esse nível na ferrovia e também na questão das estradas. Obrigada.